Eu peço a Dona Lázara para passar as notas da Dona Lázara, uma cordeira de dois, numa homenagem do casal Edson Reino, a senhora, seu marido e sua família que feiram a cidade de Berapa, para se incorporarem ao progresso e ao desenvolvimento de nossa cidade. Mais perto, mais perto. Vamos aplaudir a Dona Luciléia, o casal Edson Reino, uma lembrança, uma cordeira de dois. Convidamos a Dona Edna, esposa do meu amigo Major Walter, para homenagear Dona Elenice com a cor velha de flores. Dona Edna recebe das mãos de seu marido, Major Walter, a cor velha, para uma homenagem do casal Walter Custode da Silva e Dona Edna à Dona Elenice. Vamos aplaudir. Convido novamente minha esposa, Lázara, para homenagear a diretora do colégio Tiradentes, que está presidiando este acontecimento, Elenice Reis, a nossa homenagem, a homenagem do casal Edson Reino, e bastante agradecida pela sua presença nesta reunião de amigos. O colégio Tiradentes também colaborou com o trabalho do comandante Braga. Colégio Tiradentes e o 4º Batalhão se incorporaram em benefício do progresso e do desenvolvimento do Uberaba, principalmente na área educacional. Muito obrigado, Dona Elenice, pela sua presença nesta reunião de amigos. Vamos aplaudir. Volta a Lázara agora para uma homenagem ao casal. Eu convido o doutor Gilberto Rezende e sua senhora Dona Maria Aparecida para uma homenagem de todos os seus amigos aqui presentes. Para uma homenagem também do 4º Batalhão, para uma homenagem da Câmara Municipal de Uberaba, para uma homenagem de toda a nossa comunidade. Este casal, dias atrás, por gentileza, doutor Gilberto, vamos aplaudir o casal de Virilhão nesta reunião de amigos. Doutor Gilberto Rezende e Dona Maria comemoraram o aniversário matrimonial, dias passados. E embora tardeamente, doutor Gilberto, seus amigos aqui reunidos, parabenizando o casal pelo aniversário matrimonial e passando as mãos de sua senhora 27 anos de vida conjugal. Bom, que beleza. Vamos então homenagear Dona Maria com essa cordeira de flores em nome de todas as pessoas aqui. Bom dia, a gente só tem que agradecer a ter uma vez com você, com o pessoal aqui do 4TV. A gente já assistiu uma vez, naturalmente, a audiência aí do Baraka, mas esperamos que o Contelipe possa para mim sofrer igual. E agora, a gente vai ver com ele e a ser boa, que está para mim com seus filhos. Esperamos que o Contelipe está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui aberto para todos os brasileiros e o Conselho de Justiça da cidade. A nós temos. Dona Elenice, para a Elenice fazer o uso da palavra. Dona Elenice, para a Elenice, para a Elenice, para a Elenice, para a Elenice, sinceramente, eu não me enriquei. Eu compartilho com vocês essa honra, porque o povo que eu fiz aqui na Perá, em Graça, foi um trabalho de todas nós. Eu não trabalhei só, eu fui convidada por vocês para o trabalho. Eu acho que a Elenice, né, pode fazer um trabalho maravilhoso, porque eu não sei de fato, com muitas pessoas, eu trabalho, então sempre, assim, deixa muito a desejar. Como ela tem maiores disponibilidades, eu tenho a todos os dias que eu falava para a Elenice, eu agradeço também, a Dona Elenice, a todo o colégio que eu fiz, sinceramente. Eu estou de mais, eu estou a todas as nossas, né, as atividades que nós desenvolvemos. Eu agradeço também aos professores, mesmo aos professores também, que poucos puderam ajudar, mas contribuíram ao conjunto que alimentaram as nossas atividades. Todos vocês ajudaram, todos vocês contribuíram para que a gente pudesse ajudar a família dos soldados, os que menos podem. Então, essa homenagem hoje, eu dedico a vocês todos também. E eu não sei mais nem como agradecer, porque realmente eu acho que não mereço. Então, até assim, a Elenice. Muito obrigada.